Olá, meu nome é Maria Pia, eu trabalho na Fiocruz, no Instituto Nacional de Infectologia, no LACLIN AIDS, que é um laboratório de pesquisa que funciona, trabalhando com várias pesquisas clínicas de AIDS, DSTs, tuberculose, hepatite, há algumas décadas, o Instituto foca em doenças infecciosas e desde o ano passado a gente está trabalhando com pesquisas de acompanhamento, de investigação, de tratamento relacionadas à COVID-19. A gente se reestruturou, teve um hospital grande, um centro hospitalar COVID, que foi erguido no campus da Fiocruz em maio do ano passado, com praticamente 200 leitos de terapia intensiva, onde pacientes eram acompanhados e alguns pacientes foram voluntários de pesquisa clínica, onde a gente abordou vários tipos de tratamento nesses pacientes internados. A gente trabalhou também com pacientes ambulatoriais, também com tratamentos nesses pacientes ambulatoriais com relação à COVID. Nesse meio tempo veio a vacina, a gente começou a trabalhar também com pacientes vacinados, que apesar da vacina ou que não vacinados desenvolveram a doença e agora a gente está no momento de trabalhar com três estudos da Pfizer, dois de tratamento e um de prevenção. O foco maior hoje da conversa vai ser sobre o estudo de prevenção, porque os dois estudos de tratamento já foram interrompidos, já foram finalizados. Eu vou falar mais a respeito disso no final, mas o foco maior agora vai ser relacionado a esse estudo da Pfizer, de uma medicação oral de prevenção em fase inicial de contato, de uma pessoa positiva para a COVID. Esse estudo da Pfizer, de prevenção que a gente está falando, ele está acontecendo em 30 centros brasileiros, ele está acontecendo, na verdade, no mundo todo, em vários centros no mundo, e no Brasil são 30 centros participantes. Então, é um estudo com um grande número de centros, recrutando, tentando identificar participantes potenciais. No Brasil são 30, no Rio de Janeiro são dois. Um dos centros é o nosso, é o da Fiocruz, do Instituto Nacional de Infectologia, o LAPRIN do INE, na Fiocruz, onde eu sou a investigadora principal, a responsável pelo estudo lá da Pfizer. A gente sabe que as melhores medidas de prevenção, de se evitar a contaminação, a dispersão, o avanço do COVID, o distanciamento, uso de máscara, lavagem de mão, são todas as medidas que a gente vem fazendo desde o início, desde um certo momento, né? Porque inicialmente, lá no início, a gente não usava máscara, mas agora já está bem certo de que a gente tem que usar máscara, fazer distanciamento, lavagem de mão, cuidados, evitar aglomerações e, principalmente, depois que a gente começou a trabalhar com vacina, se vacinar. Então, assim, a vacina e esses métodos de prevenção são as principais, as principais armas no combate ao COVID. Quando a gente se vacina e a gente controla a doença, não só a gente está se prevenindo individualmente, mas a gente também está evitando que essa doença permaneça se disseminando e, com isso, com essa disseminação, desenvolvendo variantes novas que podem não funcionar uma vacina no futuro. Então, é tudo um trabalho combinado, né? Uma mandala de trabalhos de prevenção, de tratamento, de cuidados que a gente tem desenvolvido desde então. O tratamento, assim, a vacina é o principal, mas o que fazer se a pessoa mesmo vacinada ou se a pessoa não vacinada desenvolver a doença? Então, é isso. A gente não pode nunca esquecer e trabalhar só numa frente. A gente tem que trabalhar em várias frentes. E para quem teve a doença? O que a gente tem? De lá para cá, poucas coisas, assim, algumas coisas desenvolveram, mas, assim, poucas no tratamento de paciente ambulatorial. A gente avançou, descobriu que o cortipoide tem seu lugar importante no paciente que internam com COVID, com necessidade de oxigênio suplementar, paciente que pode prevenir que ele evolua com um caso mais grave de pneumonia viral e até óbito. A gente descobriu que alguns casos podem ser controlados com rendesivir, um antiviral entrevinoso também precoce, com docilizumab, com algumas medicações venosas de paciente internado também, mas a gente, até o momento, a gente não tem, como a gente tem para sinusite, bacteriana, pneumonia, para herpes, para outras vezes, um comprimido que a gente possa fazer para essas pessoas que estão doentes em casa ou um comprimido para prevenir a evolução da doença em pessoas que tiveram contato com alguém com COVID. Então, o trabalho agora, nesse momento que eu estou fazendo junto com a Pfizer no nosso centro, é de encontrar, de avaliar a segurança e eficácia de uma medicação para prevenção de COVID-19 em pessoas que tiveram contato com alguém com COVID-19 confirmado. Eu falei aqui que serão três estudos, né? Então, assim, a Pfizer trabalhou praticamente em tempo real com os três estudos onde tem tratamento para dois estudos e prevenção em outro, e o tratamento nos dois estudos. Num deles foi verificado já a eficácia, a eficácia foi comprovada, né? Assim, durante um estudo, a realização de um estudo, análises interinas, avaliações intermediárias são desenvolvidas nesse estudo. E aí, se você já verifica que existe um benefício muito grande de um lado, que é o lado da medicação comparado com o lado do placebo, que é o que os estudos clínicos de avaliação clínica fazem, você pode e deve interromper esse estudo, porque não tem porquê mais de você expor outras pessoas ao placebo quando você já verificou que o lado da droga é mais eficaz e seguro. Então, há pouco tempo, saiu uma notícia que foi bem divulgada no Brasil, de que o estudo da Pfizer com a droga oral, que já começaram a chamar de Paxlovid, que é uma combinação de um inibidor de protease junto com o retonavir, que é uma medicação antirretroviral já conhecida por conta do tratamento do HIV. Essas medicações combinadas, quando usadas em pacientes de alto risco para desenvolver COVID, têm um benefício de uma redução de 89%, uma proteção nessas pessoas para desenvolverem óbito ou até internação. Então, a gente viu que essa medicação protege dessas pessoas de alto risco que estão doentes. Esse estudo foi interrompido, porque já se verificou eficácia, não teria mais porquê continuar. E o outro estudo de tratamento, que era de pacientes de baixo risco, o inicial foi de alto risco, de baixo risco para desenvolver COVID, deu seguimento. Então, foram quase 3 mil, se não me engano, foram 2.660 pacientes incluídos e ele seguiu ativamente nessa conclusão do estudo até agora, onde está sendo a análise, a análise final está sendo realizada. Esse tratamento em estudo é um tratamento de prevenção, pós-exposição, que a gente fala, que é uma medida já usada em outras doenças. A gente tem muito conhecida a profilaxia pós-exposição no HIV, onde uma pessoa que trabalha com cirurgia, uma pessoa que trabalha com material pérfaro cortante, manipulando esse sangue ou manipulando um paciente, se corta, se fura. Então, a profilaxia pós-exposição para o HIV já é muito conhecida. A pessoa que se expõe ao sangue ou algum tipo de secreção, dependendo do nível de exposição, ela recebe uma medicação por 28 dias e para prevenir essa contaminação. Então, a ideia é seguir com o mesmo raciocínio, uma profilaxia pós-exposição para pessoas que tiveram contato com alguém positivo, sabidamente positivo para a COVID em até cinco dias. Então, a gente acaba entrando nos critérios de inclusão e exclusão do estudo. O estudo é voltado para pessoas que têm contato em até cinco dias, porque depois de cinco dias não teria benefício, como a gente faz no PEP, na profilaxia pós-exposição, ultimamente PEP, para HIV, a gente faz até três dias, até 72 horas. Então, nesse a gente faz até cinco dias do resultado positivo do contato com essa pessoa. O contato tem que ser um contato domiciliar, então não é uma pessoa, eu encontrei uma pessoa na rua, encontrei um amigo, fui visitar alguém, é um contato próximo, que é um contato domiciliar, onde existe uma exposição constante, onde as pessoas não usam máscara, que é o local de casa. E a ideia é tentar evitar que essa pessoa que tenha tido contato evolua com COVID. Então, na hora, no momento da entrada do estudo, essas pessoas são negativas, elas vão ser testadas e elas têm que estar negativas para seguir a entrada no estudo. Se elas estiverem positivas, elas não vão entrar no estudo e vão ficar em acompanhamento clínico, orientações, todas de isolamento, de cuidados, como a gente faz na assistência normalmente. Mas ela não vai ser incluída. Pensando também em critério de exclusão, que eu acho que é uma das principais barreiras que a gente encontrou nesse estudo, é que para você entrar nesse estudo de prevenção, você não pode ter vacinado para COVID. Então, é muito difícil. Por que que não pode ter vacinado? Porque se considera que uma pessoa vacinada, ela está protegida, é uma pessoa com baixo risco de evoluir com COVID. Ela mesmo tendo tido contato com alguém com COVID, se ela tomou as duas doses, a gente já está no momento em que todo mundo tomou as duas doses, ou pelo menos até já tomou a terceira dose, ela estaria protegida, ela tem uma chance muito, muito baixa de desenvolver COVID. Mas a pessoa não vacinada, ela tem um risco enorme, tendo comorbidade, tendo doença, tendo idade ou não, de desenvolver COVID, desenvolver doença. Então, esse estudo específico, ele está tentando cobrir aquela faixa dos não vacinados. E a gente, quando está dando essa possibilidade de um benefício futuro para pessoas que não vacinaram, a gente também está tentando controlar essa infecção, essa doença nesses núcleos. Então, assim, se você tem uma pessoa não vacinada que se trata logo no início, se previne a doença logo no início, a gente também para de ter doenças na comunidade. Quando a gente tem pessoas não vacinadas, elas colocam as pessoas que estão vacinadas e a toda a comunidade em risco, né? Porque ela perpetua o aparecimento da doença naquele lugar e com essa perpetuação do aparecimento da doença, assim, de novas variantes, porque quanto mais circula a doença, mais mutações acontecem, mais variantes podem acontecer. Esses três estudos da Pfizer, que começaram basicamente juntos, que é com a mesma medicação, mas cada um com objetivo, eles estão na fase 2, 3 de estudo, né? Eles já passaram por aquela fase toda inicial, que é basicamente laboratorial, de testes em animais, já passaram pelos testes iniciais que eram de avaliação de segurança com pessoas saudáveis, pessoas que não tinham doença, então assim, para ver a tolerabilidade das pessoas. Então, assim, já passaram por todas essas fases iniciais. Esse momento é o momento quase final, é que parte 2 e 3 de pesquisa é quando a gente termina na fase 3. Então, é basicamente a parte final, se verificando o benefício, a segurança, a eficácia dessa medicação, assim como das outras que a gente testa, a gente começa a pensar em propor o uso dessa medicação de uma forma mais oficial pelas agências nacionais de medicação. Então, quando essa medicação, ela começa a ser desenvolvida e tem um benefício comprovado, geralmente a parte inicial, quando é um estudo americano, é passar pela FDA, que é a instituição de controle de medicações americana. Se for o caso dela ser usada aqui no Brasil, ela teria que passar, tem que passar, vai ter que passar pela Anvisa. Então, a gente está nesse momento do estudo clínico quase final. Então, a gente precisa ainda de alguns dados para poder tirar alguma conclusão e partir para o próximo passo, que seria produção em larga escala e comercialização. O MIM-5, a medicação para pacientes que têm doença e que têm alto risco, já está mais avançado dos 3, que é o que avançou mais rápido, se verificou. O da prevenção, a gente ainda está no estudo. A gente tem um número, um N, que a gente fala no número de participantes programados de 2.660, mas a gente, segundo a última reunião que a gente teve internacional, a gente ainda estava com um número pequeno de praticamente abaixo de 600, até 600 participantes, porque por conta dessa dificuldade, como o perfil é um paciente não vacinado, fica difícil, principalmente no Brasil, que é uma coisa muito boa de saber que a gente não está conseguindo incluir pessoas no Brasil, porque as pessoas não vacinadas, mas existem pessoas não vacinadas e que estão sob risco, que mantêm, que podem perpetuar a doença nas comunidades e a gente está tentando focar nessas pessoas. Para ser um voluntário dessa pesquisa, ou até para ter mais informações, porque às vezes a pessoa não é elegível, ela não tem os critérios, ela não é um contactante de Covid, mas ela quer saber, porque ela pode vir a ser um contactante porque não tomou vacina, ou pode conhecer alguém que pode ser um potencial voluntário para pesquisa. Para se informar, a gente tem um telefone celular que fica 24 horas, 7 dias na semana, 24 horas com a nossa equipe. Desde o Covid começou, a gente tem trabalhado todos os dias da semana, durante todo o dia, onde a gente recebe essas demandas espontâneas de pessoas que estão interessadas em saber. Outra forma de recrutar pacientes, potenciais pacientes para pesquisa, é o trabalho com as unidades que a gente tem. Então, a gente lá na Fiocruz, a gente tem o centro hospitalar, então a gente avalia familiares dessas pessoas que estão internando, porque foram pessoas que tiveram contato com essas pessoas que estão internando. A gente teve uma queda importante no número de internações por Covid, apesar do centro hospitalar ser centro hospitalar Covid, a gente agora interna outras doenças infecciosas, não só Covid, ainda é um centro de referência para Covid, assim como o Gasola também ainda é, mas também teve uma diminuição importante, teve alta do último paciente recentemente, mas essas instituições têm uma parceria, a gente tem o próprio Instituto Nacional de Infectologia que tem um pronto atendimento de pessoas que já acompanham outra doença, salar, pessoas que já fazem acompanhamento de outras doenças infecciosas e que também desenvolvem Covid, então a gente acaba recrutando pessoas nas nossas unidades próximas, nas unidades, nos postos de saúde próximos, a redondeza da Fiocruz, que é basicamente a região de Manguinhos, aquela região das comunidades todas que cercam a instituição, onde a gente tem contato com os representantes, profissionais de saúde das instituições e mandam essas pessoas, esses potenciais voluntários para a gente, como é que eles mandam? Eles mandam até, na verdade, pelo telefone, o telefone e o nome dessa pessoa, a gente entra em contato esclarece e vê se é uma pessoa que se encaixa no nosso perfil ou não. E quando não se encaixa, a gente orienta o que ela tem que fazer, para onde ela tem que ir, pelo menos algum tipo de orientação é dada. A gente começou a trabalhar com cidades próximas ao Rio também, então não é preciso estar no Rio de Janeiro, a gente pode trabalhar com cidades próximas ao Rio de Janeiro. Até o momento, a gente não tem informação nenhuma de que ela seja mais grave, mais letal, não funciona a vacina, pelo contrário, até as informações que chegaram até o momento é de que ela sim funciona com as vacinas que foram realizadas e administradas na população. Então, é para a gente ficar despreocupado? Não, porque é uma variante que tem um número aumentado de mutações, de uma forma que a gente não tinha observado antes, surgiu um momento realmente onde a gente estava começando a controlar os números de infecção, então eu acho que a gente tem que ter cautela, precaução com relação ao Omicron, mas não é para a gente se desesperar, não é para a gente achar que nada vai funcionar, pelo contrário, até agora as coisas funcionam. Com relação aos estudos, a mesma coisa, a gente não tem por que pensar que os estudos também não vão funcionar com Omicron, e a gente também só tem como saber isso, afirmar se funciona ou não, se a gente continuar o andamento dos estudos. É claro que, como existem essas análises interinas, essas análises no meio dos estudos, para avaliar a segurança e eficácia, se a gente começar a descobrir que não funciona, isso vai ser um dado, é uma informação a ser adquirida no estudo, entendeu? Mas, até o momento, os estudos não mudam, os estudos para Covid não tem nenhuma alteração por conta da variante Omicron. Com relação à mudança no estudo, o que a gente tem, ao invés de interromper, parar, achar que não funciona, a gente tem justamente o contrário, uma realidade contrária. Num dos três estudos da Pfizer, que usam esse tipo de medicação, o primeiro que funcionou para pacientes de alto risco, o segundo que está em andamento a análise com relação a pacientes de baixo risco e esse da prevenção, os dois primeiros de tratamento que foram interrompidos, o segundo, que é de tratamento para pessoas de baixo risco, tem uma possibilidade até de reinício, de reabertura, que está sendo avaliada pela Pfizer essa semana, justamente por conta dessa questão da variante. Então, assim, alcançaram o número de participantes, óbvio que tem outras questões que estão sendo analisadas, que podem também sugerir ou indicar a necessidade de abertura, questões de análise que a gente não está tendo informação ainda, de repente é necessário um número maior de participantes por si só, mas eu acho que a presença da variante também forçou esse pensamento de uma possibilidade de abertura ou não do estudo. Porque se a gente tem uma variante nova e a gente está testando uma medicação para tratamento ou prevenção, se a gente tem uma possibilidade de testar também nessa variante nova, isso vai ser de grande utilidade para o estudo, para a gente poder chegar a uma conclusão mais fidedigna do que a gente está vivendo agora. Então, existe uma possibilidade do estudo de tratamento de pessoas de baixo risco, e quando eu falo tratamento de pessoas de baixo risco, eu estou considerando basicamente pessoas que foram vacinadas, mas que têm comorbidades, seja a idade, acima de 60, 65 anos, pessoas que têm comorbidades, têm hipertensão, têm diabetes, têm DPOC, asma, bronquite. Então, pessoas que, apesar de terem sido vacinadas, são pessoas que têm mais risco do que uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade. Para todos que acompanham, que têm acompanhado as notícias, as informações, os vídeos, divulgações sobre o Covid-19. Acho que o que eu gosto sempre de reforçar e de finalizar falando é que realmente vacina salva a vida. As vacinas são seguras, são eficazes. Eu acho que a gente tem que continuar usando a máscara, a gente tem que continuar com os nossos cuidados que funcionaram, que foram eficazes até agora. A gente está aprendendo a viver nesse mundo adaptado, pós-Covid, ainda final de Covid, e chamar atenção também para as pesquisas clínicas que seguem em andamento. A gente sabe o que sabe hoje, porque pesquisas clínicas foram realizadas, foram completadas. Algumas pesquisas clínicas chegaram à conclusão de que uma medicação não funciona, essas medicações não são menos importantes do que outras. A gente sabe, a gente, óbvio, torce sempre que uma medicação seja eficaz, mas o fato de ter alguma comprovação de que não funciona também é importante, porque a gente para de insistir em uma droga ou outra, a gente parte para uma outra tentativa, a gente aprende com os erros também. Então, acho que é isso, continuar com estudos, com pesquisas, acreditar na ciência, se vacinar, se cuidar, cuidar dos outros e e bola para frente. A gente tem tudo para seguir bem.